Nossa amor ninguém supera, se a contada é uma novela, alguém é nossa luz e se acabar a luz a gente vai jantar a luz de velas. Você me dá sorte, é o meu talismã. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é o episódio 2 sobre a série de alimentação natural da Chiara. Eu tô mostrando um pouquinho de todo o processo, mostrei no último vídeo, quem não viu vou deixar aqui no card. Os utensílios que eu uso pra alimentação natural, os Kongs, os recheáveis, tudo que eu uso. Hoje eu vou mostrar o planejamento, como que eu me preparo pra fazer as compras do mercado, como que eu me preparo pra fazer as comidinhas dela mesmo. E vou dar algumas dicas de como eu costumo fazer. Lembrando que toda alimentação da Chiara eu faço em conjunto com a veterinária nutricionista. A veterinária dela que tem essa especialização na parte nutricional, né? Então ela me passa a dieta da Chiara. Então temos aqui a dieta da Chiara. E com base na dieta eu monto o cardápio mensal. Eu costumo fazer a alimentação da Chiara pra 4 semanas, 28 dias. Então quando eu recebo a dieta dela, eu faço o planejamento de como que eu vou fazer aquele mês. E eu divido por semanas e tento botar a maior variedade possível. O cardápio da Chiara vem com as quantidades que ela tem que comer de cada coisa. E com as opções, por exemplo, opções de carne de boi, opções de carne de porco. Enfim, opções de verduras que ela pode comer, opções das vísceras. A alimentação dela tem os 4 pilares. Os ossos crus, a carne desossada, que é a carne principal, né? As vísceras e os legumes. Então eu tento botar a maior variedade possível que eu posso. E daí eu monto isso baseado no mês. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu faço aqui. Mas daí quando eu tenho o cardápio mensal dela, eu faço a lista do mercado. Uma dica muito importante que eu vou dar no próximo vídeo mais detalhado sobre a parte do mercado. É sempre compre um pouquinho a mais. Pode faltar, pode... Principalmente quem tá em alimentação cozida, diminui bastante o peso. Então sempre ponha um extra. É sempre melhor ter a mais e congelar pra usar depois, pra ter de reserva, do que faltar. Então fica aí essa dica. Aí quando eu tenho a dieta mensal montada, eu faço a lista do mercado. Tem também a parte da alimentação da Chiara de nutracêuticos. Que são os suplementos dela. Ela não tá mais na dieta cozida, então ela não usa mais o food dog e esses suplementos sintéticos. Mas a gente faz uma suplementação natural, com várias coisas que são boas pra ela. Eu posso fazer um vídeo extra sobre isso, falando um pouquinho das coisas da Chiara. Também lembrando que, gente, isso são as coisas da Chiara. Cada cachorro é um cachorro. E o melhor pro seu cachorro, você só vai saber tendo contato com o nutricionista mesmo. Ou a doutora Jaque Mota, que é a nutricionista da Chiara, ela tem um curso todo gratuito no Instagram dela. No Instagram tem o link ali, eu vou deixar o link aqui embaixo. Onde tem lives e ela ensina como fazer alimentação natural. A Chiara, por ser filhote, eu preferi consultar. Mas não foi por isso que eu não fiz o curso. Eu vi todas as lives, eu vi o curso, é muito legal, vale muito a pena. E lá tem várias dicas também. Mas essa é a alimentação da Chiara, com as quantidades pra Chiara, no peso dela, com as necessidades dela. Então, cada cachorro é um cachorro. Eu vou mostrar as coisas dela. Eu tô enfatizando muito isso, porque não é pegar isso e fazer pro seu cachorro uma regra de três. As coisas mudam. Então, vejam as lives, façam o curso da doutora Jaque, que isso já vai dar uma base legal. Bom, eu vou mostrar aqui a dieta dela, o cardápio mensal que eu fiz e a lista do mercado. E também, a gente já vai pro mercado, mas daí isso vai ser no próximo vídeo. Ó, gente, eu recebo a dieta da Chiara assim, essa aqui é a veterinária dela, do cachorro Natueva. E daí eu recebo assim, ó, ela tá comendo agora 130 gramas. A dieta foi dada agora mesmo e ela tá com 2,3 kg. Mas, ó, aí aqui vem a quantidade que ela precisa comer do quê, vem as opções. E a mesma coisa vai se repetindo. Então, ela tá comendo 30 gramas de ossos, 10 de vísceras, 80 das carnes desossadas e 10 de legumes. Mudou muito já do último cardápio pra esse. E por isso eu falo, então, gente, consultem ou façam um curso. Porque realmente não é algo que a gente pode simplesmente fazer sozinho. Aí eu pego essa dieta e faço isso aqui, ó. E faço isso aqui, eu faço tudo no computador, mas eu imprimi pra ficar mais fácil de mostrar. Eu marco as quantidades e já ponho o que que eu decidi. Então, vai ser pescoço de frango, de vísceras, vai ser coração de frango e fígado de boi. Então, já botei aqui, fígado sempre a 50% dessa quantidade aqui. E eu escolhi as proteínas dela do mês. Vai ser porco, boi, frango, peru e peixe. Peixe ela vai comer duas vezes por semana. Então, aqui, como eu falei, eu sempre tento pegar a maior variedade possível. E aqui também eu escolhi os legumes dela do mês. E já botei aqui. Ali faltou um U, por sinal. Couve e a boa. Mas embaixo você escreveu certo. Aqui, como eu falei, tem os nutracêuticos da Kiara e tem também os que ela já tava comendo. Mas isso eu não vou falar especificamente agora. Porém, eu também faço uma lista deles. Eu também faço um marcadinho que eu já tenho, que eu preciso comprar. Mas isso eu posso fazer outro vídeo, se vocês interessarem. Então, da dieta da Kiara aqui, eu montei o planejamento alimentar dela das próximas quatro semanas. Primeira semana vai ser frango. A segunda, boi. Eu ponho a opção A e B aqui, porque uma é com coração e a outra é com fígado. E sempre peixe duas vezes por semana. Que no momento ela tá comendo sardinha latada. Ela não gosta muito de peixe e essa foi uma que a gente se adaptou muito legal. Então, tá sendo assim. E aqui temos a terceira e a quarta semana, peru e porco. E a mesma coisa é com fígado, coração e peixe. E aqui ela vai comer essas frutas esse mês. Isso, gente, é muito relativo. Eu só coloco pra comprar já alguma específica dela. Mas eu dou pra ela o que eu tô comendo também de fruta, obviamente, das que ela pode. E aqui também um pouco dos nutriacêuticos dela, da suplementação desse mês. E eu vou seguir usando os que a gente já tava usando. Daí, o que eu faço, gente? Eu calculo as coisas que vão se repetir durante o mês todo, por exemplo. O fígado, o coraçãozinho, o peixe, como vocês podem ver. E os ossos triturados. Como vocês podem ver, eles estão no mês inteiro. Então, eu calculo e já ponho pra lista do mercado. E os que são, por exemplo, só na semana. O boi, ela só vai tá comendo nessa semana aqui. Então, eu pego a quantidade certinha. E monto a lista do mercado. No caso, algumas coisas aqui, como vocês podem ver, eu já tinha. Porque eu comprei mais da outra vez. O coraçãozinho, o fígado. Aqui, o peixe. Eu já tenho duas latas, então só preciso comprar seis. Mas eu monto já, assim, uma quantidade. Como eu falei, eu sempre ponho a mais. Esse aqui eu botei bem a mais, mas já é pra ter extra. Mas, por exemplo, aqui, ó. Não é tanto a mais, não. E aqui, as outras coisas que eu preciso comprar. Algumas eu já tenho. As frutas também. Eu marco o que é no mercado, o que não é. E vai ser essa lista que eu vou usar pra ir no mercado. Assim, gente, fica muito mais fácil. Porque eu já vou no mercado sabendo exatamente o que eu preciso comprar. E consigo me organizar bem. Aí, eu não tenho nenhuma surpresa de chegar em casa e não ter algo que eu preciso. E vocês vão comigo comprar tudo isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouquinho de como eu faço essa parte de planejamento. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar a parte mais prática, mesmo assim. Da preparação, das compras do mercado. E vou dar várias outras dicas também. Então, se tá gostando desses episódios de alimentação natural, deixa um like aqui embaixo. Compartilha o vídeo com algum amigo que possa se interessar. Se inscreve no canal para os próximos vídeos. E ativa o sininho de notificação. Porque só assim vai saber quando eu postar os próximos. Um beijão, gente. Até a próxima. Nos encontramos no mercado. Uma coisa. Sempre peguem o queijo a mais. Principalmente em verduras. Porque tem casca. Não pensem nisso. Então, o queijo vai diminuindo. Uma coisa. Uma coisa.